Quem vem ali Agora é lero, lero, no olho E nada mais Esse é do mesmo time Não tem pressa e nem atrasa Tudo é em paz Parece o mesmo sangue Quando penso o outro sabe me falar E quando a vida aperta Lero, lero, olho no olho E me volta a paz Quero dizer valeu Quero dizer valeu Quero dizer valeu Quero dizer valeu Irmão Quero dizer valeu Irmão E nada mais Quem vem ali agora É lero, lero, olho no olho E nada mais Esse é do mesmo time Não tem pressa e nem atrasa Tudo é em paz Parece o mesmo sangue Quando penso o outro sabe me falar não E quando a vida aperta Lero, lero, olho no olho E me volta a paz Quero dizer valeu Mas quero dizer valeu Quero dizer valeu Me lembra, me lembra, me lembra Me lembra, me lembra Me lembra, me lembra Quem vem aí agora é o meu amor e nada mais Esse é do mesmo time, não tem prece nem aplauso Tudo é em paz Parece o mesmo sangue Quando penso outro sabe nem fala no irmão E quando a vida aperta Lero, lero, olho no muro e me volta após Quero dizer valeu, irmão 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 Que nem ali Lero, lero, olho no muro e nada mais Esse é do mesmo time, não tem prece nem atraso Tudo é em paz Parece o mesmo sangue Quando penso outro sabe nem fala, não E quando a vida aperta Lero, lero, olho no muro e me volta após Quero dizer valeu, irmão Quero dizer valeu, irmão Quero dizer valeu, irmão Quem vem ali, não tem pressa e nem atrasa Tudo é em paz Parece o mesmo sangue Quando pensa o outro sabe nem fala não E quando a vida aperta Ela é olhando o olho e nada mais Quero dizer valer Quero dizer valeu Quero dizer valeu Quero dizer valeu Irmão E nada mais Obrigado Obrigado